Fazer um pouco diferente agora, vá. Dê o clima aí. Oriente Oriente Deixa as meninas cantarem agora. Você sabe cantar? Aqui, ó. Quem de vocês sabe cantar? Se cantar tudo, eu vou dar um beijo na boca. Só não pode subir, não pode subir. Fica aqui na pontinha, fica aqui na pontinha. Vem cá, Rafa. Manda ela cantar aqui rapidinho, peraí. Faça ela cantar aí um pouquinho, olha aí. É pra ela cantar, que você é cantar. É menos dez dela ser rápido. Quem sabe que eu tenho em cima também? E o corrom. Reço que você era pra ser somente Mais uma garota que eu fiquei Mais nada Exatamente nada Mais o seu jeito, seu cheiro, seu beijo Mudou toda a minha concepção Tudo que eu esperava mudou 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 Linda princesinha Linda princesinha Vai despego Pra regrinar E a minha vida Não faz Nem de você Eu vou te perguntar Posso te perguntar? Vai me aceitar Vai me aceitar Nesse meu jeito Cheio de defeito Ou vai desistir Eu queria dizer uma coisa pra vocês Deixa que com o tempo tudo se resolve Vai cantar Vem viver comigo Sente que medo nobre Reviver uma história DJ Bateia O DJ do momento Isso é 100% Eu confesso que você era pra ser somente Mais uma garota que eu fiquei Mas nada Exatamente nada Nada Mas o teu jeito, seu cheiro, seu beijo Mudou toda a minha concepção Tudo que eu esperava mudou 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 Linda princesinha Mas às vezes A gente era a menina Que eu queria Pra estar perto de mim Encontrei Como é que vai ficar? Vai ficar Vai me aceitar Nesse meu jeito Cheio de defeito Marreto De defeito Ou vai desistir De me amar De me amar De me amar Deixa que com o tempo Tudo se resolve Vem viver Vem viver Vem viver comigo Sentir-me do ar Vem viver Uma história De amor De amor De amor Manda pagodeu.net Deixa que com o tempo Se resolve Vem viver Vem viver Vem viver Vem viver Oh, oh, oh Ei, ei Ei, ei Oh, oh Ei, ei Ei, ei Oh, oh Obrigado, Demete Obrigado, gente Um beijão no coração Obrigado pela humildade De ouvir o meu trabalho novo C.F.E. Vai chegando Respetando todo mundo Mas buscando seu espaço Obrigado Isso é mais um produto Do Chivete Ferreira Junto ao Grupo H Obrigado 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 a todas as meninas De verdade Um abraço ao Grupo H Almeida Tamo junto Tô na galera Tchau, Demete Tchau Amanhã o bicho vai Pega só Hoje Vira já Tchau